É que é uma grande satisfação do Ailton que inauguramos em 2024 com mais um grande leilão. É um leilão que ocorre aqui em Manhoaçu, no pátio Manhoaçu, no córrego Sinceridade. É um leilão com 80 veículos, dentre veículos recuperáveis e sucatas. É o primeiro de 2024, a expectativa de iniciarmos o ano com grandes leilões ao decorrer de 2024. O leilão é de 19 de fevereiro e a visitação é 14 a 16 de fevereiro. O que é visitação? Você entra no site letran.net.gov.br e já vê lá os veículos que vão estar disponíveis. Mas é bom que vê de perto, né Jailton? Chega de perto, abre o capu, abre as portas, vê o estado de conservação dos equipamentos internos, dos equipamentos eletrônicos. Aí você gostou? Anota a placa daquele carro, faça o cadastro previamente e no dia do leilão começa a dar os lances. Quem sabe você pode ser contemplado. Isso, é muito simples o cadastro. Pode entrar nesse site que a gente falou, vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Qualquer dificuldade, pode ligar aqui na delegacia e pedir pra falar nos setores de leilão que as nossas funcionárias vão estar te ajudando a fazer o cadastro. Depende só do seu RG, do seu cadastro, de um e-mail válido. Pra no dia você estar podendo dar o lance. Fala do cadastro antes, pra no dia, 19 de fevereiro, 18 da manhã às 17, 18 da noite, poder dar os seus lances tranquilamente. Os veículos recuperáveis são aqueles que você pode dar o lance e arrematando, já pode sair circulando porque ele já sai todo desimpedido. Já os veículos sucatas, só empresas, pessoas jurídicas especializadas no ramo de desmanche e venda de peças, que são previamente cadastradas no site do Detran com essa finalidade, apenas essas podem participar do lance desses veículos considerados sucatas. A população em geral pode participar dos veículos que estão marcados como recuperáveis. É muita responsabilidade. Você está participando de um certame público, né? Você dá o seu lance. À medida que você foi contemplado, ou seja, o seu lance foi o maior, você arrematou esse veículo. Então você tem a responsabilidade e o dever de estar em três dias quitando esse DAE. Na mesma hora emite um DAE em seu nome, um documento de arrecadação estadual, que é emitido, você tem três dias para quitá-lo. E se você não quitá-lo, você vai ser responsabilizado civilmente, pelos prejuízos causados, administrativamente, não pode participar mais de leilões nesse ou no Estado inteiro, e ainda criminalmente, existe um crime específico para quem frustra o leilão. e ainda criminalmente, existe um crime específico para quem frustra o leilão.